Os três carros fortes foram cercados na BR-153, entre as cidades de Morrinhos e Goiatuba. Eles chegaram nesses dois caminhões, bloquearam a pista e renderam os vigilantes. Foram utilizados dois caminhões. Aquele vermelho foi atravessado na BR-53, sentido Goiânia e Itumbiara. De lá, mais ou menos, dez pessoas fortemente armadas já desceram e abriram fogo contra três carros fortes que vinham num comboio na mesma direção. Um outro caminhão foi utilizado para cercar a traseira desse comboio. Os vigilantes não tiveram para onde fugir. Três deles perderam a vida, trocando tiros com um bando fortemente armado. Os outros, que conseguiram ser rendidos, conseguiram escapar, seguindo sentido o canavial. Os vigilantes rendidos ficaram em estado de choque com a morte dos três companheiros. Durante a troca de tiros, vários disparos atingiram o parabrisa do caminhão, que foi usado no cerco. Os assaltantes explodiram os carros fortes. Eles estavam fortemente armados com fuzis e metralhadoras. Para a polícia, a ação foi bastante planejada e o grupo seria especializado nesse tipo de roubo. Foi uma ação muito bem orquestrada, pessoal fortemente armado, que demonstra que é uma quadrilha de altíssima periculosidade. E agora nós vamos estar fazendo esse levantamento inicial. Depois a polícia civil, através do grupo de assalto a bancos da DEIC, vai fazer esse levantamento, junto com polícia civil de outros estados, para apurar essa autoria. Após a ação, que durou cerca de 15 minutos, o bando fugiu em direção à cidade de Buriti Alegre, onde dois carros foram abandonados. Durante toda a tarde, a polícia trabalhou no local para tentar coletar pistas dos suspeitos. De acordo com o delegado, os criminosos fugiram em duas caminhonetes. Foi feito, houve uma intensa troca de tiros. Três vigilantes, infelizmente, foram vejados fatalmente. Outros nove rendidos. E aí eles utilizaram explosivos para abrir os cofres dos carros fortes. E levaram o dinheiro fugindo em seguida em dois veículos e caminhonetes. Os veículos que transportavam o dinheiro saíram de Goiânia e teriam como destino a cidade de Itumbiara. A quantia em dinheiro levada pelos assaltantes não foi divulgada, mas calcula-se algo em torno de 4 milhões. A Polícia Rodoviária Federal, o grupo de radiopatrulhamento aéreo GRAER, realizaram um patrulhamento na tentativa de localizar o bando, mas até o momento ninguém foi localizado. O COI, Comando de Operações Especiais, foi acionado para a remoção dos explosivos que não foram detonados durante o assalto.